Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para vocês que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje eu vim aqui apresentar para todos vocês, essa linda moeda de mil cruzeiro do ano 1993 apresentar valores atualizados 2021 para todos vocês essa peça, ela é feita no material de ácido inoxidável, ela tem um peso de 2,96 gramas, diâmetro de 20 milímetros espessura de 1,20 milímetros, o seu bordo é um bordo liso, como vocês podem ver reverso é padrão moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo nessa posição, se a sua moeda sair como essa minha com as imagens desses peixes acará nessa posição, ela se trata do seu anverso comum olha que lindo design essa moeda possui dois peixes com o nome de acará, peixe que é bem representado aqui no nosso Brasil a sua tiragem, essa aqui do ano de 1993, foi de 435 milhões de unidades uma tiragem muito alta, por esse motivo, o seu valor numismático é muito baixo já se você encontrar uma peça dessa aqui com qualquer defeito ela agrega um valor diferenciado para colecionadores porque já não é uma moeda mais circulante e é uma moeda que muitos colecionadores ainda não tem essa peça na sua coleção mesmo ela tendo uma tiragem muito alta por motivo que essa moeda foi recolhida o plano do cruzeiro não circula mais essa moeda aqui dificulta para algumas pessoas a ter acesso essa peça aqui, ela eu ganhei de presente de um amigo inscrito aqui do nosso canal e hoje é com enorme prazer que eu vim aqui apresentar para todos vocês os valores de catálogo atualizado 2021 o primeiro catálogo que eu vou apresentar para todos vocês o catálogo amigo atualizado 2021 como vocês podem ver, a moeda de mil cruzeiros foram cunhadas somente no ano 1992 e 1993 a de 1993, que é a do vídeo de hoje ela teve uma quantidade produzida de 435 milhões de unidades ela é em MBC de revés comum, está catalogada em 50 centavos já uma soberba, um real uma flor de cunho, seis reais já no catálogo Bentes, atualizado 2021 como vocês podem ver, 1993 tirar de 435 milhões de unidades ela é em MBC, não está catalogada soberba, vale um real flor de cunho, oito reais e uma FC, quinze reais como vocês podem observar os seus valores de catálogo ela nesse estado de conservação que Saminha se encontra ela não agrega um bom valor numismático nos grupos de WhatsApp e Facebook essas moedas são vendidas em lotes o pessoal costuma comprar essas peças por quilo aí vem essas aqui de 93 tem muita tiragem e dos outros anos também só que se você tem uma necessidade de uma data específica o seu valor varia muito essa peça aqui de 1993 no mercado numismático atual ela gira em torno de 2 até 5 reais isso depende muito da necessidade do comprador e também do vendedor para ter essas moedas na sua coleção uma peça muito bonita rica em detalhes faz parte da nossa história numismática brasileira moedas que já foram recolhidas e que são apreciáveis nos dias atuais e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima tchau tchau